Sejam todos bem-vindos ao Final AutoCly E hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a compra de Dutch Vamos aproveitar essa maré de Black Friday aqui na Final AutoCly E vamos comprar Pessoal, aqui no momento, cada Black Friday aqui estão dando 30% Porém, esse vídeo aqui vai sair depois Então, com certeza, quem aproveitou, aproveitou E quem aproveitou 30% a mais no final de semana Só que o Final AutoCly está dando 50% Pode ser que em dezembro ela volte a fazer isso aqui por causa da promoção do Natal Então, você que não tem uma conta, crie já Vou deixar o link na descrição aí Querendo ou não, por mais que você seja nível 0 O site te der 20% no final de semana e mais 30% por causa da Black Friday Ou por causa do Natal Já é 50% a mais para você colher São 77 tipos de moedas diferentes aqui na Final AutoCly Essas são as moedas que eu estou colhendo 16 tipos E hoje eu vou mostrar, como eu falei, como fazer a compra O básico do básico do básico é vir aqui na Binds Tem várias redes aqui No meu caso aqui é o FaustPay Vou utilizar, vou apertar aqui para ver Vamos lá na FaustPay Verificar se o que está aqui O endereço bate com o que está lá E pessoal, façam sempre a conferência de todas as letras Não só as quatro primeiras nem as outras Todas as letras Feito isso, você vai colocar o máximo Vai pagar uma taxinha para enviar Vou comprar, tem 107 reais aqui Vai pagar a taxa e vai cair Taxinha em 21 dólares 1 dólar já vai ficar aqui para eles E vamos enviar Então aqui pessoal, na FaustPay Demorou 2 minutos 2 minutos exatos mesmo, gravados Para cair aqui Já caiu 21 dólares e 1 centavo Aqui ó Total, perdão Deu 21 porque já tinha alguma coisinha aqui Mas total deu 20 dólares e 93 centos Vamos lá para o final TomCly Clicou Vamos aqui na área de trabalho E vamos colocar aqui ó Clicar depósito de Dutch Clicou aqui nesse mais Aqui ó Blackfly, 30% desconto De promoção e tal E aqui tem um jeito para você conseguir As promoções Se quem vier aqui pela Metamask Dá pela Phantom Tron Link Essa aqui é Cripto Para você enviar para cá Tá Mas no caso FaustPay Aqui pessoal Aqui é o segredo Tá Vou apertar aqui Aqui já tá dando Diferente de onde tá No grupo aí o pessoal sabe Que ontem tava mostrando aqui Várias e várias moedas aqui Que você poderia ganhar bônus O que que é isso aqui pessoal Que vocês tem que entender Toda semana isso aqui muda Vai dependendo do site As vezes o site tá necessitando De Bitcoin Litecoin Ethereum Alguma cripto Eles colocam aqui Se você depositar essa cripto Que eles tão pedindo aqui Eles dão Um Vamos dizer Um desconto pra você Dão Duts a mais Então vamos dizer Se você vai comprar 500 mil Duts aqui Só que coloca Com a moeda Bitcoin Ele te dá Em vez de dar 500 mil Te dá 600 mil Aqui no caso Qualquer moeda depositada Lá da FaustPay Todas as moedas incluídas Então E cada 100 mil Duts Tá pessoal Aqui ó Cada 100 mil Duts Atualmente tá custando 0,72 centavos de dólar Então a cada 100 mil Depois vou passar Uma dica pra vocês Aí né Uma alerta também Aqui ó O SDT E agora Vamos fazer A A quantidade Que eu coloquei lá Tem 20 dólares e 90 Acho que não vai dar 3 Vou colocar 2 5 2 mil Aí pessoal Colocou o valor aqui Vocês sempre clica aqui ó Clicou Ó Apareceu a quantidade de dólares Tem 18 dólares Então Então caga um pouquinho Vou modificar Isso aqui Vai pra 6 19 Vou apertar 7 20 E ainda tem uns quebrados Deu praticamente certinho aqui ó Aí vocês vão ficar arrumando aqui Eu não vou ficar fazendo isso não Tá mais aqui ó 20 dólares e 91 centavos Tá Aí aqui Seleciona a moeda Monero Tá Monero tá aqui E vamos clicar E essa aqui é a promoção Tá aqui ó Com aquele valor de dólar Vai dar essa quantidade Aqui do Dutch Por causa dos 30% Tá me dando essa quantidade Então aproveitem aí Tá Clicou aqui Vai pedir a autorização E foi ó Certo Depósito Com sucesso Tá pessoal Ó Aqui Eu nem vou iniciar lá Que senão vai mostrar É Senão vai cortar tudo Mas só pra vocês terem noção Tá Eu comprei 3 e pouco Então 3 milhões e pouco Então vai mostrar aqui Vai pra 6 É quase 7 Mas só pra vocês terem noção É Esses 3 592 Aqui que eu tenho Atualmente Eu colho 16 moedas Todos os dias Eu deixo colhendo Tá E tá dando aqui Ó 25 dias 23 horas E 45 minutos Então vocês já colocam Aí já estipulam Na cabecinha de vocês Que 3 mil 3 milhões de De Dutch Dá mais ou menos Essa quantidade de dias Né Com 16 moedas Tá Ah E outro O meu Eu tenho 6x Tá Quem for 5x Né Eu sou 6x Porque eu cheguei no level 300 Quem for menos do que isso Né Estiver utilizando ainda O 5x Aí Essa data aqui Vai aumentar Tá Aí já atualizou a página aqui Foi pra 7 e pouco E 52 Eu colho a cada 4 4 minutos Não faz diferença Tá pessoal 10 10 minutos 4 4 minutos No final do dia Vai colher a mesma quantidade De Dutch Tá Então Tipo assim 6 6 vezes Vai descontar mais Dutch 7x Vai descontar mais ainda Tá Então Que nem eu falei Aquela hora Se 6x 6x Tá Me dando 25 dias Se eu coloco 7 aqui Desses 25 Pode cair pra 23 22 dias Ah Vou Pôr 5x 5x Aí Pode ficar 30 dias Tá Então Só pra vocês Terem Uma noção De quanto tempo Dura Esses 100 mil Perdão Esses 100 mil Esses 3 milhões De Dutch Tá E aqui Que nem eu falei 16 moedas Se você vai colher As moedas Mais caras Que é o que eu recomendo Sempre Aqui que ela não Tá As moedas Mais importantes A Bitcoin Cash A BNB A Moneiro Tá Shilink A AVE São os Marçolana Só tá faltando Aqui de cara Aqui mesmo A Litecoin O restante Tá tudo aqui Lógico Tem as pimentinhas A Baby As meme coins Né Que essas aqui Podem subir A qualquer momento Então Aproveitem Pra colher As mais caras Porque é elas Que vão mudar Aqui pra vocês Aqui ó Ela que vai dar Na sua carteira É ela que vai pegar Aqui e vai aumentar A sua quantidade De dólares Aqui Tá Então Quanto mais as moedas Quanto mais moedas Você colher Mais rápido Vai encher Aqui também Tá Mas geralmente As moedas Mais caras São as que mais Sobem Em porcentagem Aqui Então Por isso Que eu sempre Recomendo Aí fica A estratégia De vocês Se vocês Vão pegar Essas moedas Trocar tudo Por uma única Tá Então Fiquem atentos Nisso aí Trocar pela Space Trocar por Bitcoin Trocar por Outras Moedas Que você Você quer Agora Pessoal Um alerta Aqui Para vocês Tá fazendo A compra De DUT Fez a compra De DUT O DUT É o seguinte O DUT É para você Gastar com Criptomoeda Aqui Então Para você Selecionar Várias moedas Tá Da 77 Aqui Você vem Só mostrar As moedas É para quem Iniciante São essas Moedas Aqui Tá Você pode Escolher Para você Colher Sempre Escolham Algumas moedas Não façam Uma coisa Que eu já fiz Uma vez Tem vídeo Aí mostrando Uma cagada Que eu fiz Na época De trocar Comprei DUT E fiz Swap Do DUT Por uma única Moeda Se você Fizer Isso Você Vai Perder Muito O site Vai Comer Uma grande Quantidade De Eu perdi De 15 A 18 Dólares O site Ficou Para eles Então Tomem Cuidado Se vocês Ferem Comprar Eu quero Comprar Uma moeda Específica Que seja Space Compra Direto No site Deles Tá Tem Link Tem Vídeo Mostrando Como Fazer A compra De Space Ou Como Fazer Compra De BFG Ou Qualquer Outro Tipo De Moeda Compre Direto Lá Se Toda Vez Que Vocês Comprar A Dante É Para Colher Várias Moedas São Frações Que Você Vai Colher E Vamos Que Vamos Torcer Que Uma Hora Suba Alguma Delas E Você Consiga Ganhar Uma Boa Quantidade De Dinheiro Com Isso Tá Então Pessoal Outra Coisa Outra Dica Que Important Para Vocês Lembrando BFG Perdão Qualquer Moeda Aqui São 77 Igual Falei Bitcoin E Ethereum São As Que Mais Custam Dudes Aqui Vai Custar 168 Dudes A Cada 4 Minutos Para Mim O Bitcoin É O Mais Caro 3192 Dudes A Cada 4 Minutos Então Não Compensa Fazer Isso Qualquer Outra Moeda Dessa Aqui Pode Ser A Mais Cara Que A BNB Né Aqui BNB 24 Dudes A Cada 4 Minutos Se Vocês Foram Mudar Para 10 Minutos Aumenta Isso Aqui Tá Então BNB Ou Vamos A Mais Barata Aqui Se Não Me Engano É A Baby Dodge Ó Baby Dodge 24 Dudes Então Pode Ser A Mais Cara Ou A Mais Barata Sempre Vai Ser 24 Dudes Aqui Tá O Que Eu Quero Que Vocês Entendam É Seguinte Se O Mercado Subir Bastante Subir Bem O Que Acontece Esses 24 Que Sobe Para 30 38 40 Por Aí Vai Então Também Tem Que Pensar Nisso Tá Então Vou Mostrar Um Negócio Para Vocês Ó Essa Aqui É A Tabela Da É Que Eu Fiz Quando Eu Comprei Uma Grande Quantidade De DUT Eu Fiz O Calculo Aqui 4 Minutos 10 Minutos Na É O Valor Era Diferente Né Mas Traduzindo Aqui Só Para Vocês Entender Tá 72 Moedas Na É 73 Era 73 No Site Agora São 77 Mas Eu Coloquei Aqui Para Colher Até O ETHERE Estava Dando Por Mês O Gasto De 16 16 16 Milhões 848 Mil DUTs Tá No Mês Que Dava O Total De 593 Reais E 96 Centavos Tá Reais Isso Aqui Então Tipo Assim Eu Fiz Isso Na É Aí É Outra Dica Important Isso Vocês Tem Que Sempre Ficar Atento No Que Se O Mercado Subir Beleza Vocês Recuperam Todo O Gasto Que Vocês Tiveram Aqui Comprando DUT Agora Se O Mercado Cair Pessoal Vocês Vão Colher Mais Frações É Lógico Né Porque O Site Vai Mudar Aqui Vai Te Dar Uma Quantidade Maior De Frações Né Mas É Vocês Não Vão Recuperar No Mês Seguinte Tá Então Tem Isso Tem Em Mente Essas Coisas Aí Vai Comprar DUT Tá Mas Não Tem Como Vocês Por Mais Que Vocês Calcule Ó Vou Colher 30 Moedas Essas Moedas Vai Gastar No Mês Essa Quantidade De DUT E Eu Vou Ganhar O Dobro No Mês Que Vem Aí Vai Depender Do Mercado Se O Mercado Subir Realmente Você Ganha Se O Mercado Cair Você Vai Ganhar Mais Ações Mas Não Vai Ganhar Talvez Você Não Recupere O Investimento No DUT Porém Se Você Deixar Guardado Esperar Um Pouco O Mercado Subir Que Foi Que Eu Fiz Na Época Tá Na Época Gastei 600 Reais Comprei DUT Gastei Bastante Com Quase Todas Moedas E Foi Hino Foi Hino Mês Seguinte Não Recuperei Mas Com As Moedas Mais Importantes Joguei Na Minha Carteira E Deixei Lá No Outro Mês Recuperei Vai Depender Tudo Do Tempo Que Você Tem Se Você Quer Coisa Rápido Não É Garantir De Você Conseguir Se Vocês Têm Paciência Para Deixar Na Carteira Lá E Esperar Um Bom Tempo Beleza Aí Vocês Podem Ficar Tranquilos Tá Que Vai Conseguir O Retorno Desse Dinheiro Tá Ou No Máximo Vocês Podem Fazer Isso Aqui É Colham Várias Moedas Né Vai Lá Pega Várias Moedas Colhendo Tudo Chegou Lá Vocês Viu No 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 Gráfico Lá Que Sei Lá O BTC Vai Subir Aí Você Troca Todas Moedas Para BTC E Pronto E Deixa Transformado Aqui Ou Já Joga Para Sua Carteira Aí Sim Você Pode Lucrar Uma Boa Quantidade Ou Você Está Na Bynes Ela É A Moeda Mais Barata Então Você Está Com Uma Grande Quantidade De Todas Essas Outras Moedas Você Vai Lá Faz Swap Transforma Tudo Em Baby Doge E Ela Vai Para Bynes E Dá Um Boom Gigantesco De Dinheiro Entendeu Olha A Quantidade Que Eu Estou Colher Aqui De Baby Doge A Cada Quatro Minutos Pessoal Então É Gigante Imagina Trocar Todas As Moedas Por Baby Doge E Ela De Um Boom Gigantesco Então Compensa Bastante Tá As Vezes É Isso Qual Fal Se Você Estiver Atento No Mercado E Compensa Tá Agora Lógico Se Vocês Vão Gastar Uma Quantidade Grande De Moeda De Uma Quantidade Grande Dinheiro Para Comprar DUT Isso Aqui A Faust É Um Chute Mas Eu Quero Conseguir Uma Boa Renda O Ano Que Vem Cara Eu Recomendo Vai Pegar Uns 500 600 R$ Comprar Matic Logo De Vez Matic Comprar Shilink Polkadot Uniswap Solana Essas Aqui Pessoal É Certeza Do Ano Que Vem E Ganhar Mais Do Que Você Conseguir Aqui No Site Da Final Toclay Aqui Pessoal Vocês Tem Que Botar Uma Cabeça Que É Um Chute Tá Você Coler Nessas Moedas Aqui É Um Chute Alguma Delas Pode Dar O Boom Né E Aí Você Tem Bastantes Frações Dela Que Não Tem Vídeos Mostrando Aí Peguei Moeda Inteira Shilink A Polkadot A Uni Essas Moedas Assim E Do Nada Ela Sobe A Lavanca Vai Lá Para Cima Lá E De 60 Raiz Que É Uma Shilink Vai Para Mil Reais Já É Uma Quantidade Legal Aí Só Que Se Você Pegar Uma Moeda Específica Direto Para Comprando Ela Direto Lá Pode Ser Que De Um Lucro Maior Do Que Aqui Na Faust Lógico Que Lá Você Vai Pegar O Dinheiro Vai Comprar Uma Única Moeda Aqui Você Pode Entre A 77 Você Pode Escolher E Uma Delas Dá Um Boom E Vocês Conseguem Um Bom Dinheiro Então Esses São Os Alertos O Basico Como Comprar O Dutch Lembre Se Sempre Aqui Onde Fica Bastante Para Você Comprar O Dutch Lá Tem As Promoções Então Não É Porque Vai Acabar No Ano Não Sempre Tem Promoções De 20% 30% Então Foquem Lá Caso Queiram Comprar E Selecione A Moeda Sua Escolha E Tiver Dúvida Pessoal Deixe Nos Comentários Tem Um Grupo Lá No Whatsapp O Link Está Na Descrição Dos Grupos Lá A 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 Como Como Fazer A Compra De DUTH E Esses Alertas É Extremamente Importante Então Tenha Sempre Isso Em Mente Logo Logo Vou Fazer Outro Tutorial Explicando Mais Coisas Do Final Do Clive E Espero Que Vocês Deixem Seu Joinha Compartilhe Deixe Seu Comentário Que É Muito Importante E Um Ótimo Final De Semana Para Vocês Um Abraço Até Mais Running From The Feral Priest You Fall Break As It Begins To Feast You Could Be Stronger Than You'll Ever Know So Don't Let Go Tell Me